Cinco anos depois da revolta contra Osni Mubarak, o Egito está de novo sob o julgo de um regime autoritário, sem oposição e com a economia a meio gás. Com a exceção da Irmandade Mussolmana, nenhuma outra força política anunciou manifestações para esta segunda-feira para protestar contra o aniversário da insurreição. O atual presidente lembra que o Egito de hoje não é o Egito de ontem. Estamos a construir juntos um país moderno e desenvolvido, um Estado que defende os valores da democracia e da liberdade. 25 de janeiro de 2011, a revolta popular exogia a saída de Mubarak e também pão, justiça e dignidade. O entusiasmo deu lugar à desilusão. Eu costumava trabalhar em Anzuan antes da revolução e o turismo era grande naquela época. Depois da revolução tudo mudou, não há trabalho, por isso vim para o Cairo. A revolução do 25 de janeiro foi um sonho maravilhoso que perdemos. Infelizmente sonhamos que o Egito seria melhor. Após a revolução, as eleições parlamentares foram vencidas pela Irmandade Mussolmana e Mohamed Morsi, o primeiro presidente eleito democraticamente. Em 2013, o ex-comandante militar Abdel Fatal, Sissi, tomou poder.